Onde eu me aproximar da labirinha da saudade? Ninguém sabe onde é que está o segredo de a liberdade Se pedimos e caçamos, se julgamos e se dá próximo e no fundo é melhor A verdade tá na cara, não precisa me afirmar Jura na pele e na portada do mar, quando mata o coração Me cansou de fazer festa e já sabe o que ele resta, é que esteja solitando Correndo atrás da vida, no encontro da bagagem, o rosto de cruza Passava a mesma voz e o mesmo pitado Eu venho me acompanhando nos cantinhos da livrança E dançando dia a dia se enche de esperança Quando eu me aproximar da labirinha da saudade? Ninguém sabe onde é que está o segredo de a liberdade Se pediu pra ficar solto, se jogou pra reciclar, vai sempre um jeito bem melhor A verdade tá na cara, não precisa me afirmar Já não tem que andar, não precisa me afirmar Já não tem que andar, não precisa me afirmar Quando bate o coração E na solitária se festa e já sabe o que ele resta, é que esteja solitando Correndo atrás da vida, no encontro da bagagem, o rosto de cruza Passava a mesma voz e o mesmo pitado Eu venho me acompanhando nos cantinhos da lembrança E dançando dia a dia se enche de esperança Eu venho me acompanhando nos cantinhos da lembrança E dançando dia a dia se enche de esperança E dançando dia a dia